Já começou em toda a região a operação Verão do Corpo de Bombeiros. O objetivo é conscientizar os banhistas a evitar os abusos que podem terminar em afogamentos. A Viviane está sempre de olho nos filhos. Na água, qualquer descuido pode ser fatal. Todo cuidado é pouco, né? E ela está certíssima. É nessas épocas de festas, no calorão do verão, que os acidentes mais acontecem. E o Corpo de Bombeiros reforça ações de segurança como esta, fazendo panfletagem acompanhada de orientações. A atividade educativa preventiva faz parte da Operação Verão, que já começou. Este ano, duas pessoas morreram vítimas de afogamentos. É isso que ninguém quer. Na hora da diversão, é natural extrapolar um pouquinho, ainda mais num ambiente como esse, né? Mas olha, quando é para cair na água, algumas dicas simples são fundamentais para a brincadeira não virar uma tragédia. A gente tem que ter o cuidado redobrado antes de fazer o uso de bebidas alcoólicas ou ingerir medicamentos. Caso fazer ingestão de alimentação, evitar também de nadar logo após. A gente tem que estar sempre alertando todos os usuários a não fazer uso da água ou frequentar locais desconhecidos. Sempre procurar as áreas demarcadas, que são locais já vistoriados pelo Corpo de Bombeiros, que dão maior segurança para a população, para os banhistas. As altas temperaturas da estação tornam a água irresistível ao mergulho. Com bom senso e responsabilidade, dá para curtir o momento de lazer numa boa. Tem que estar sempre tomando cuidado, né? Já passou por alguma situação de perigo ali? Graças a Deus, não. A gente está de olho na família, a família inteira, a criançada ali está de boa ali. A gente está de olho e a orientação do bombeiro aí está corretamente. A gente vai respeitar as áreas. Está tranquilo.